16, placa 2 TEM 385. Entendido. Dois suspeitos no carro com placa 2 TEM 385. Espere aí. Posso ver sua carteira, por favor? Sem suspeita. O que houve? Rodrigues e Baker. Quanto? Uma meia hora atrás. Quem é Baker? Um novato. Um novato? Dois recrutas do mesmo carro? Olha só, acabou de chegar à cavalaria. Um, quatro, sete, seis, três. Seis, sete, cinco, seis, três. Deve ser. Uma revista de rotina. Pensaram que havia drogas no carro. Foram pelo menos três atiradores. Os nossos se deram mal? Bem, o Rodrigues se atrapalhou todo com a lanterna. Dois principiantes do mesmo carro? Isso é criminoso. Alan, quer vir aqui um segundo? Tira esse pessoal daqui. Ei, vocês aí. Não tem nada pra ver aqui, não. Alan? Oi. Eu quero que o Dempsey assuma. Ô, Matt, eu já assumi. Eu tô no controle... Não, eu quero o Dempsey cuidando disso e quero que você o ajude. E o ajude? Se for coisa de gangue, é melhor o Alan fazer isso, olhando atrás desses caras a tempo. Quer designar os casos? Isso não é serviço meu? Escuta, Matt, eu estou enturmado com esses caras. Tem um homem lá dentro. Policiense. Opa, 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 opa. Onde vão? O elegista ainda não chegou. Calminha, tá? Distribuição Network. Versão brasileira. VTI Rio. Cadê o crachá dele? Alguém mexeu no corpo? Onde está o crachá? Eles levaram como troféu. Tá. Tirem as impressões. Não se consegue digitar no concreto. Trago um laser portátil. Ah, qual é? Rick, peça para o pessoal do laboratório marcar tudo em volta do corpo. Tá? Alan. Alan.